eu vou matar isso aqui rapidão só se lembra de ativar e essas cartas aqui te dá depois eu abri a caixa E aí E aí o ativo diamante E aí E aí e a família já tá ativada lá lembra que esse aqui é os bufos que você tá ativo e esse do você tem algum evento no inventário e esse pergaminho que que é esse não sei não o inventário não tem não nem tem sei o que olha que esse também e aí tem que ler as coisas só mas aí depois é tão fácil que você quer E aí E aí E aí E aí a missão tá o que é isso e é de grão em grão Ah eu tenho de grão em grão nível 2 ali e aí E aí as armas depois o estado deixa esse peixe aqui é e a próxima leva que liberam só que tinha missão, você lembra? E aí e os pés de tá ativo e eu vou acabar essa missão que eu vou ficar pegou a sua a defesa de uma eu vou matar 500 aqui já não já e eu não mas a um era aqui de matar 500 vezes acho que você já fez a minha voz eu também não sei o jogo tá maior eu também também a voz lá ou a baixa do jogo E aí e eu vou nome geral Oi amor Já foi 300 Já me interi Vamos lá. 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 De grão em grão. E galinha em galinha. Eu acho que ela só é a próxima. Vamos lá. 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 tem esse negócio do cavalo aqui para usar meus personagens Ih, eu cheguei Esse livro aqui você pegou? Vermelho? Cheguei Pegou? Você usou ele? Você pegou dois? Acho que já tinha um Clica Ó pô Tá Clica no outro Tá Clicou? O que é? Entendeu? Usa que é lá que abriu lá embaixo Não, parei aqui em cima Ótimo Mas é fácil É Onde você deixou o cavalo? Ele tá atrás Ele tá atrás Caramba, também não ajuda você Eu não tô te alcançando 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 Onde você tá? Tá bem Tá bem Vai estar uma vida branca também Que porra, hein? Eu não tô te alcançando Você deixa lá na rua? Deixa eu te alcançar Vai estar aqui Eu tô te alcançando e o ogro não é oi 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 vai vindo para o meu caminho e aí eu matei fácil a moto 70 de pílpia você vir para o meu caminho está correndo eu tenho que achar onde é que fica de ok mesmo e você tá aí é o amarelo mapa e o negócio aqui E aí Bora babora Acho que não é que tem muito no mapa E aí Abaixo No hits E aí 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 Vai eliminar esses bichos E aí 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 vamos ali no mapa, no lugar aqui ó e isso acaba o mundo espetaneiro e é terminar esses 250 e chamar espetaneiro de grão em grão 3 que deu de grão em grão 3 faltou faltou sem desses bíblia você quer completar e aí E aí E aí E aí tá bem longe ainda tá bem longe tá bem longe vem cá pra mim ainda falta um bom menino para o npc e matando ajuda vai matando esse cara no caminho tá vindo de caminho ele tá para trás do npc velho não pera aí não cabe ainda não falta 7 falta 1 e aí e aí o próximo é de derrotar Raccoon e aí e aí e aí e aí e aí e aí como é que tá o meu carro? oi já? deixa eu ver onde que é tudo parece level baixo amor aqui é uma área de 48 e 50 aqui como ele tava 51 o bicho tava fraquíssimo ah porque já tá 55 já vamos pra cima dessa você tem dado pra rolar aí esse livro aqui que eu usei que é dia que você não tinha ah essa comida aqui também você pode usar tá que é refeição deixa o cavalo junto com o senhor onde você deixou usa refeição lá pronto tô vendo o nome? tá lá em cima não não é que você comprou 50 que eu mandei que você comprou 50 não, eu mandei que eu comprou 50 você comprou 7 eu já fiz não eu não eu não eu e já fez né já matou aqui também pô e já matou aqui ó 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 e o ron rito E aí o sol e pegando aí que eu já jantar E aí Tchau. aqui nem adianta só passar batendo é quando morre fácil assim não é só se achar bolinho mesmo e como é e aí e aí e aí e passa na limpa usou suas habilidades de correr E aí e fora parece que tem um bocadinho baú tá tentando cavalo aqui nosso cavalo E aí E aí infelizmente não parece ter muito grupo junto não e sair com a speed velocidade mesmo aí ó você já passou no meio de um tanto E aí 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 a gente tem uma linha e aí a hora que é bom amor e eu tô E aí E aí E aí E aí Não adianta, mano. Fica mais lento ainda se você fizer essa imprensa. Depois você olha um combo no YouTube, com mais uns bichos fortes e coloca ali numa tela pra você fazer um atrás do outro. E aí 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 O que é isso? Não, 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 não. um pouquinho com amor, já vem pro lado do cavalo, acabando o bicho bate no cavalo, nem dá dano, acabou vou entregar a missão é a mesma missão que dava junto lá, você lembra que aquelas eu completei duas missões tá dando um monte de missão concluída aqui o galinho de papo 4 o galinho de papo 4 peguei sabe aquelas missão que a gente fez é as mesma ah, é o mesmo lugar, que ódio só que com 500 missão chata dava pra fazer as 4 de uma missão tudo junto porque tá pedindo isso não e não vai pedir bicho forte aí tem isso, tem as trem, depois tem as árvores depois tem que ir lá do poço ah não, não tô acreditando nisso não não mesmo não ó lá, vai lá, vai lá, vai ficar no back no mercado aqui tem o padrão as armas ó, vou te dar esse aqui eu uso, onde é que você tá? eu falei pra você e ano antes não tem mais o fodrigs 25 só que você tá fazendo galinha é bom vai me dando tudo isso aqui que você tiver esse papel branco você não tem mais não lá no tem um botão que tem mais deles quer ver é recomendação aperta b é b b vai ter uns aqui é o presente e atribuição eu acho que é os últimos as últimas falhas o presente oi 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 a brindar outra coisa, você pegou outra coisa, tá vendo? Vou te passar. Abre outra coisa aí. Só veio o dele. Apertou que o B foi nos últimos lá, aqui, ó. Vai ter outras páginas lá. Para aqui em cima, cavalo. Aqui atrás. Apertou que o B foi nos últimos lá. Apertou que o B foi nos últimos lá. Seria de validade, carta. Seria de validade, carta. Seria de validade, carta. Seria de validade, carta. Tem um lugar ali. Vamos lá. Eu acho que aqui, ó. Marca aqui, capela da bruxa. Caverna de Maria. Não. Marca aqui, caverna de Maria. Só pra ver o negócio. E vamos lá andando. Descer. Então só vem me seguindo, então. Aqui, ó. Chega reto matando. E aí? E aí E aí E aí E aí E aí é o negócio aqui rápido e você apareceu um negócio aqui para trás para você entrar não dá para entrar em grupo aí ó é a distância esse aqui eu vou sair do grupo vamos entrar eu vou entrar só para ver se você entra o que é isso que vai lá eu não posso passar o que tem aqui e aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah não tá E aí eu vou sair passar E mandar parte E aí E aí E aí O grupo está indisponível E aí 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 Em cima dessa pedra E aí Vem cá, vamos dar uma volta nela para você ver É muito rápido, você nem usa skill me alcança Vamos shift Venho Olha lá, apareceu, agora vem conjurar mil bichos Vem matar ele Tá vermelho, você não tá? Olha o modo esqueleto, sim, mas não é de missão não Vem cá, traz aqui, vem cá, vem cá pra perto do Tomliss Pessoal aqui é bom poupar, esses bichos aqui, mas Achei que eles iam dar missão, mas deu não Olha o tanto XP que dá, velho É muito XP Já tô, já tô Minha vida, nossa senhora vai morrer Ah não, eu não dá pra poupar não E se que lugar forte você não vai ir, velho Acabou com o seu XP, não vai dar pra te esperar não, você vai ter que logar um dia sozinho pra poupar Que custa poupar, você morre já perde os 15% Não, não dá não Olha lá essa experiência Eu joupei Você tá nem na metade Não, pera, eu vou Não, eu vou sair daqui Eu não vou ir lá não Eu vou, eu vou Eu vou não, você não dá conta Você vai perder a maestra Nossa, eu não vou dar errado Vem cá, eu vou matar as cavernas Não, 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 não Espera cá, eu não vou ficar matando esses bichos passos não Não dá, mano Não, eu tô falando que eu quero Para de fazer o impedimento de trazer Ah, então eu vou logar com outro char Se eu joguei Você faz seus frames Você não dá conta de olhar O dia que você der conta de jogar Ou fazer fada Porque se fazer fada A fada usa a opção 1 pra você Vou logar com outro char lá E aí, Dubis Mano, tu precisa ficar Fazendo essas missões de novo A missão A missão Essa missão aqui Eu nunca fiz de 500 não Essas de 500 aqui Eu nunca fiz não Vou acabar ela aqui Nossa, 160 Vem cá, mano Ah, não, mano Tu vai ficar com 56 Ah, não Ah, não É só você não morrer Não, aí você vai perder mais Tem que aprender a ter visão Ou ter fado É difícil, né Ou você faz a fada Porque a fada aí Já joga para você automaticamente Não, mas isso aqui foi o espir... Eu sei que tem acessório Mas essa aqui foi do... O espirito está passando essas missão para a gente Aqui, ó Tá vendo? E pior que é a mesma missão que é dar antes de matar... Sei lá quantos que era para matar... Aposto que vai dar da árvore depois, aí ferrou Onde é que estão nossos cavalos? Tem muito, mano Colar uns cavalos Não, mas você tá com pouco brilho demais E se eu eliminasse 700 Ah, essa é a do... Ah, essa é a do... Eu tô com 250 Tá com 40 Nossa, eu tô com 100 Nossa, eu tô com 100 Nossa, eu tô com 100 Vamos aí, vou cavar Esse buff do padre aí que você tá falando Esse buff do padre aí que você tá falando Ok Ok Hum E dá quantia SP? Esse buff E dá quantia SP? Toda cidade deve ter isso aqui, será? E dura quanto tempo? 325 Ah, o CD de matar... Você lembra os nomes, Diablo? Ah, eu já matei pra descer Não, não Não Olha que lugar no santuário que a gente tem... Você já subiu lá em cima onde estão os cavalos? Ah, não Lá tem tudo Lá que tem mais bicho, né? É Ah, eu completei até quest 1500 Betador Ah 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 Oh, deixa eu te perguntar Opa E aqui Ah 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 evento Ah 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 O que é isso aqui? 1.200 vezes 6 1.600 vezes 4 Só que essa aqui derruba, né? Essa aqui já não Vai ser aqui por enquanto Tem que fazer a fada, senão você vai dar conta não Se for pra uma área mais forte Estou pequeno Estão plantando separado, acha os bichos Gente, está muito longe, amor Vai, Fai Vamos lá Estou pequeno Estou pequeno Estou pequeno Estou pequeno Estou pequeno Estou pequeno Vamos lá, espirito. Agora pra fazer despertar Precisa do que, velho? Tem que fazer uma missão separada, não tem? Ou não? Tem que fazer uma missão separada Tem que fazer uma missão separada Tá bem, ó Acho que não deu outro Eu sei o que eu quero dar Vem pra cá, vamos subir lá em cima que achei Não subiu nem o... O que é isso? 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 Você vai te upar lá Estou ouvindo o que nós temos que fazer. Bonete foi por baixo. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. 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 Como é que você está fazendo isso? Ele é uma pedra Eu tenho que matar? Se você quiser, ele mata tudo Eu tenho que matar Eu tenho que matar Isso parece ser verdade e ver como é que faz isso você falou para pegar o zinho eu vou passar eu vou passar E aí E aí E aí E aí E aí E agora eu vou em, vai lá no seu inventário E aí 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 Chamou o fantasma? Todas Apesar que eu do terra até amanhecer, você devia ter terminado com o outro Vou pro personagem, vejo o que você aprendeu Fica aqui perto que você vai perder XP Ele tá matando ainda Não, você dá arma despertar Vai Sai 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 Posso mais? volta para lá aprender habilidade ali vai lá aprimoramento e vai ver qual dessas você quer e não vai clicar aí não que você clica do lado para você ver o meu dano trem faz é o dano quanto eu tô mexendo oi o 1300 e 6 o que eu a oitocentos vezes 13 eu tenho uma explosão ali que é o apanhando o e o rio 13k o rio 1526 a ver o 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 assim na cidade aqui o o a gente está no a gente está no tri já o 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 40 o 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 troca de o o o o se não trocar de arma rápido sem demorar a parte de anubis o 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 e e agora você vem cá você aperta eu tenho mais missão para fazer viu e você vai apertar cá ele é todos que eu sou esse aqui é o é o 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 e e o é o buf E aí E aí o que vale essas habilidades menos essa vai ficar pelo menos E aí E aí E aí vai no NPC E aí E aí não E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aqui se tem 700 de ração barata 50 10 E aí eu uso só essa aqui até acabar Vão E aí E aí E aí A transmissão E aí Minha E aí 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 Tá bom Guarda esses itens aí E 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 aí O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí não sobe e acabou até aquela outra lá de a sua não tem de negócio sucessão não e aí eu fiz só aquelas que tava nem o negócio lá de despertação 14 eu fiz elas e liberou outras aqui de sucessão vai nessas habilidades depois ela lá na venda seus itens e as de cima em ordem e eu comando delas e eu já acabei de ver a gente é e aí 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 o tempo que durante o uso da habilidade de clicar no tão direito direito e não tá pegando esse que tem comando lá e ele sai daí não existe isso não é porque você tirar as outras sua a apostar você quer apostar você quer apostar que hoje você quer apostar então vamos ver então eu lembro eu coloquei uma lá pronto já tomou uma e as outras tudo não tinha tá lendo os comandos também porque você fica clicando em tudo eu e e e e e e e e Desperta aí O que tem ali? Usa esses dois O mercado Essa tem comando é bom e não é mas você não tem nenhuma outra que te colando E aí E aí e por enquanto deixa assim depois vai colocar as habilidade que você troca de um para o outro assim acabou agora você vai lá não já terminou já pode não sou diamante pode ligar aí se não tiver que desligar tá bom eu tô indo para chegar aqui E aí e quando você tá estar em cima então vem aqui parte nova vai para cidade lá vai lá para o mercado e aí o que que você vai fazer você vai arrumar esses itens aí você podia fazer missão da fada né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu podia ter usado isso aqui vem E aí O que é isso? Eu sou o diretor do mercado, Lucy Bencom Aí você vai no mercado primeiro No mercado não, onde eu tô Oh, que aí, Fro? FPS, valeu, meu mano Tamo junto Você transferiu a invasão do grupo Ok Você vai no mercado Isso, mercado Eu vou poder vender Porque Tem como deixar aqui Vai rápido, amor Você tem muita coisa pra fazer Oh, muito, muito obrigado, meu mano Tradeio demais Tamo precisando Ok A verjeira em mercado Aí Deixa eu ver Esses brinco Esses trem tiver Brinco Esse A poção roxa ali Essa aí também pode Todas as comidas Menos a de Kron Menos a que você tem em 6 O resto tudo você pode guardar Tem não Pode Tem também Tem também pode Agora beleza Tá bom Desce Deixa eu ver É o comida ali O 6 e o 3 O pessoal da live dele pra cá 33 pessoas É bonitinho Esse povo faz Esse Foi, fez isso? Ah, isso te dá uma coisa Antes você pode abrir Todas as caixas verdes A caixa verde é aonde? A caixa verde aqui O que mais tem de seu inventário É a caixa verde É Pode ir abrindo Aí se quiser Pra guardar Se quiser guardar Pra guardar Vou até Voltar aí pra ver Tá cheio demais Abre aí Abre aí o negócio Que você tá Com o mercador aí mesmo Guarda aqui né Guarda, guarda Se der Elas dão? Pô, guarda Não pode Aqui você vai usar Poupar safado Deixa eu terminar De abrir Não, o meu já Deu pra abrir tudo Se é possível Você fez isso? Diga-me o que eu Seria interessante Sim Agora Vai lá no Vai na loja De um NPC Que vende algo Tá cheio Mercador aí Não, qualquer Mercador aqui Que você encontra Pra conversar Pra vender Que isso que eu aprendi Dois Tem um livro Aqui que chama Livro do Aventureiro Aperta o I Esse aqui Pode usar Esse aqui É Prendeu Você falou Que eu aprendi A nova Aqui ó Esse aqui Você vai vender Menos esses dois Essas três Que você vai vender Não vendeu não Não Você não queria botar arma Não Arma Tem muita pedra É por isso Você tá cheia Tá vendo Aqui não dava Pra guardar Lá no baú Não Vai dar Se não Viu Pra guardar Pedra aqui Não dava Lá Vai Você Vai Vai Falar Então É porque Você vai precisar Delas Poupar Agora A arma Você vê Vão Vai Antes Disso Vamos Rapidão Vai No Ferreiro Onde Que é o Ferreiro Mesmo É Armas E Tá Longe Vai Não Desequipa Essa arma E upa Ela Primeiro Pode Upar Essa Aí Deixa Ela De Principal Você Vai Se Aí Tirar Despertar Abrir O Cristal Colocar Ela As Primeiras As Primeiras 100% Depois Tá Sinto Não Deu Pra Colocar Ela Por que Deixa Ver Depois A Ruim Você vendeu A Boa Você ganhou Um azul Você ganhou Uma Tuvala Duas Duas Armas Nossa Senhora Se eu tivesse Estava Muito Ferrada Da Vida A Foi Se Vem Tuvala Você ganha Duas Nas Quashes Uma Azul E Uma Tuvala Você ganhou Duas Armas Aí Não Não Tá Aí Só Concer Mesmo Como É Porque Você Não Não Eu vou quebrar essa merda. 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 Vai, conversa com o ferreiro. Vai em troca. Eu vou quebrar essa merda. 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 e é uma né eu não sei que você fez com a outra E aí e aí para três pode até depender porcentagem ver sem pode o que é mesmo é essa vai 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 você vez errada a minha já veio tuvala um e aí e aí e aí Eu tenho um livro quarenta. O que você precisa de... Coloca o livro quarenta do tete para a pen, tenta. Pronto, tá no três. Tá porque eu não tenho... Eu não tenho os livros quarenta, mano. Só tenho quarenta aqui, ó. Nossa, quarenta é muito pouco. Cinco por cento. Aqui eu vou quebrar uma arma por causa desse um aí, ó. Quebrar a arma de novo, sai de raiva. Tá com quarenta e sete, ué. Oi, puta, desgrila. Eu me sinto ansioso. Depois de viver tão longa, é o melhor para evitar problemas de acontecer. Como é que você quebrou a duas arma de seguida? Tá fazendo merda aí. Você tá fazendo coisa errada. Você vai gastar, não vai conseguir upar. Outro que eu tô falando. Ela tá o quê? Opa, ela pra pen. Pra ninguém como, é pra sete por cento. Coloca... Coloca os conselhos lá. Peraí. O que é o conselho? O que é o de 30? O que é o de 30? Eu não tenho certeza. Vou usar o de 30. Você vai ter que você não tenha de 40. Eu sou mais e mais esquinas, né filho? Que puta. Não, isso aqui não usa não. 3 por cento. Eu não lembro. Oi. Surtuda. Não, porque você tá sem o conselho de volta de 40. Mas se você quiser, você pode upar a armadura. Vocês não dão esses trem não, ô Dub? Ô Dub, você quer entrar Discord? Aí, amor. A outra arma. Vou jogar a outra arma também. A principal, né? É essa aqui. Ó, é essa aqui. Não, agora eu não sei qual que é. Amuleto ou talismã? Que é a principal, vai. Puta merda. Não, não, não. 30. Passa a outra arma. As duas armas. Só? Papem não, papem é cinco. Ô Dub, tem Discord? Só passa a outra arma, ó. As duas armas. Ah, pode ser aqui também? É. Pode ser aqui também? É. O que é esse um aqui? O que é esse um aqui? O que é esse? O que é esse? É esse um aqui? O que é esse? O que é esse? O que é esse? O que é esse? É o que é esse? Eu não sei. O que é isso? o que você tá aí e já upou tudo as armaduras também passou para 4 e eu te perguntei se colocar só as armas né as armas a primeira e ele foi amor é para o país que não só as armas eu agora vou fazer isso aqui daqui a pouco eu volto E aí E aí E aí E aí e quando você tiver os de 30 vou deixar tudo 4 E aí eu não sei onde é que estão meus conselhos de valkman eu não sei o que eu sei o 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 E aí ó a todo deve tá aqui de 30 mas só tem aqui de 30 tem dois e não tanto assim não é de 60 tem muito pegar um desse aqui E aí e aí e o resto e aí tá merda tem um tanto de coisa aqui nem sei o que era com ele e aí e como eu peguei o meu arma não tá tudo no 4 e tem um e o meu tem arma no 5 vai tá tudo no 4 a armadura você gastou os 33 passam rápido assim a primeira eu vim E aí e aí e aí e aí e fazer um anel aqui compra 15 anel o amor mas eu tenho pouco desse eu tenho dos outros o vento tudo quatro eu uso tudo de 30 Oi oi eu vou para 15 anel aí o anel o volo o que te dizer que ponto vala seu oi a filha ansios after living slong it's the best to prevent troubles from a e nos anel amaram não pode equipar não deixa equipado atenção para vai vai sair aqui compra os anel vai colocando aqui ó e comprou coloca aí aí e morar eu já quebrou no 1 e para 2 aí o que que você vai fazer deixou deixou dois você vai guardar um aí você vai vim cá de novo nem precisava ter feito isso aqui e aí eu já vou fazer outro eu não sei se tem que a pó vou pô e aí guarda ele aí você vai fazer outro e aí eu tô equipado agora tá beleza vai dizer que para um então o anel naru eu faço que isso vou vender esse aqui não dá para vender que a carne isso tá aqui para deixar os naru equipado para não confundir aí eu vou lá eu vou comprar mais menos 20 anos de novo o meu falho olha a porcentagem tem que fazer mexida quando baixar para menos de 40 ele fala o que eu clica ali velho e aí e aí eu vou equipar o de 3 e tirar o de 10 e não tá aí não entra só isso aqui quebra tudo vou comprar 50 anel e aí e quebrou tudo de novo cuidado é só um viu e o de baixo é o que não tiro três então você precisa de upar dois anel não só um que eu vou te dar um no jogo não deixar um cinco então vou tentar isso aí quanto que tá tá cheio de um anel e não espera tem de 13 ali ó foi que as 13 e aí e aí e aí você tem outro lado dois não os dois anaru e você tem um cinco lá equipado qual que tem equipado a pegar ela e tentar pegar ele tem problema não e aí 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 eu peguei 20 aqui pronto pronto mas eu sou o que nele a pedra a roxinha lá que o cara pode usar qual a rocha e aí você vem cá presta atenção já que você não entenda as coisas nossa não o cara tá fazendo tudo errado tá fazendo tudo errado tá só que você quiser já tá gastando estranho depois você vai conseguir o para mais nada o caramba velho E aí e é tá gastando os 30 ou dúvida tá gastando as pedra a pedra negra aqui ó tá usando a pedra negra tá usando a conselho de valks não você tem mais minha filha então é só pegar mais pronto pode ser a arte de 30 e nossa foi de 32 de 30 o botão de anel da tempo a queimar agora os outros anel, você lembra como é que queima? né, você tá usando a pedra de... tá usando a pedra negra pra ver de usar o conselho perta CTRL F conselho de volta não, pode salvar o que não foi, pô, massa, peraí peraí, não isso aí, tá na Georgia 25 vai que você... por que não tá ficando aqui? é, fez tem mais de 40 não sei lá quanto você consegue retirar, só tem dois de 40 só que eu tirei só um pertenente tem de 10, tem de 8, tem de 16, tudo isso aperta o Y dele, não tem mais aí não? deixa eu ver o que é esses anel aqui do Ubisoft? vou usar esses brinquedos aqui tem um monte de coisa aqui que eu não sei o que que pode que ele não pode pegar esses dois é o que? só quebrar se não dá pra vender, acho que não dá pra vender não agora, se você quiser ir upar, né? já que você pegou os conselhos, se quiser upar a joia um brinco vou tentar um brinco ou um colar aí bom, pode upar com pedra negra ao invés de conselho de volta? pode né, o cara do seu tem dúbios tem dúbios ele falou que pode, mas vai precisar dele não é melhor não dizer que você é um avóvador é fácil de sair em problemas com Altenova não é ok O que que é que faz se eu não tiver o conselho de volta? Olha, quebra tudo. Até o Tria sozinho, viu? Quebrou foi tudo, velho. O que é isso? O que você está procurando? As pessoas vão começar a ficar suspeitos se você quiser ir ao redor. O que eu comprei é 26. 5. Não é possível. Eu estou indo só por 3. Olha. 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 Ai, meu Deus, como quebra. Está quebrando um amor, no 74. O que é isso? Vamos lá. Eu não tenho certeza o que eu quero dizer. Tchau, tchau. Ah, mano, é empregada, não tem empregada. Deixa eu te perguntar. E essa empregada aqui, ó? O negócio é no Y que tem empregada. Ela é família? Será que tem empregada? Não deu. Os bárbaros bárbaros trazem, eu não tenho certeza o que eles significam. Eu tô no quarto, né? Tô com medo, meu Deus do Senhor. Muito medo. O que você acha? Você acha que eu vou? Usei a fada empregada ali, eu tenho outra agora? Você usou, cadê o conselho? Não sei, só tem um. Pode usar. Isso aí. Pronto. Pode derreter os blocos. Pode. Eu tenho um conselho de voo com o Maikinhos só. Nossa, que porra, ele é tirino. Eu tenho o Maikinhos. Não sei o que eu vou usar agora, hein? De 30 ou 40. Não sei o que é isso. Ah. E aí E aí E aí E aí E aí O que eu não consigo, Amor? O que eu uso foi de 40, né? Uhum E aí E aí agora eu tenho que guardar ele aqui você foi para a conta é o que eu não podia fazer isso aqui não o que é isso? o que você está procurando? as pessoas vão começar a ficar desculpados se você wander ao redor é melhor não mostrar que você é um aventador é fácil chegar em problemas em Altenova não é? não é? não é? e vai fazer nos três tempos não vai fazer a missão da fada em cima é bem sugeridas uma fada lá a fada é uma e eu não é que tá não pode ir assim não é eu vou deixar isso quebra tudo olha 70 por cento eu vou comprar 50 brinco tá quebrando o primeiro oi 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 o que é isso aqui então tá bom é porque eu acabei aqui eu vou ir o pano aqui a zama o que agora a gente ganha uma tuvala mano acho que a gente ganha uma tuvala também se não me engano e eu peguei dúvidas e essa arma aqui eu não fiz ainda não e alguns cinco porcento é isso mesmo doido o que é sessenta quanto que eu uso aqui o colar eu fiz é mesmo tem isso também navegar um de cê por cento colar eu já fiz então falta o cinto tem que ficar prestando atenção nas coisas amarela nunca nunca vai trocar dali de lugar eu sei agora eu quero saber a continuação da sua missão eu sei agora eu quero saber a continuação da sua missão acho que é não sei o colar eu já subi um outro colar eu vou ganhar não compensa eu para ele não eu vou ganhar uma missão eu tô pegando outra missão tá vendo você não sabe o que você tá fazendo eu nem sei mais e aí eu vou perdendo que eu fiz e aí se você não lê só isso abre missão fica lá no trem o outro F ver se você tem isso mas este não isso aí como é que faz a missão da fada mesmo o amor o que é o colar né Olá não não é que os dava colar ele dá só o brinco eu não tenho certeza o que eles querem retirar vou só roubar o cinto aqui é quantos é mais 21 ou tem cinco aí eu preciso só de duas não tira e aí e aí e vai ter que abrir a fada aperta B aperta B e desce esse acho empregado aí e aqui pétala de lá né senão é pega e pronto tá falando vai lá a mãe que você é com cuidado aí gosta e eu sinto a nossa dá 21 doido pronto tá bom pera aí o o o o dub você tá aí eu quero ajudar george a fazer a fada ali não eu quero ver o que que você ganhou não cadê a fada calma eu sei o que eu tenho oi 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 eu tenho que falar com a missão dela aqui g1 a pétala, fez a missão, tem que trocar pelo asa selada não é, aí você faz a missão da fada não é isso ou dúbios você pegou esse item, deixa eu ver, pegou, olha lá, aí você vem cá e invoca ela pode abrir as duas aí, tem que ter uma sorte nisso aí minha, tem uma sorte grande, isso aí validinha demais coloca, vamos ver o level dela que saiu, vamos ver se deu sorte mesmo tá gastando pedra de cron passa o mouse lá na fada, que eu ver deixa eu ver no meu baú ali, peraí, no armazém, parece que estou gastando pedra de cron eu dei o dedo na fada eu faço o baú na fada, fada é esse aqui que você acabou de pegar até duas habilidades, até três habilidades você acha que ela tenta fazer mais fada, como é que faz a dub, você quer sair com uma de três quer sair com uma de três habilidades eu acho que ela consegue trocar, mas o negócio vai conseguir o pó, vai lá naquela mulher que eu conversei essa aqui é a fadinha né, é, faz com ela trocar você tem isso aí, metro de lá né, vai, tudo, isso, vai lá e abraçada mano, onde que fica, eu fico ajudando ela, fico dando, não, mas tem que olhar lá, passar o mouse nela, você tem que sair com uma de quatro habilidades, eles tem uma de level máximo, é, caríssimo isso aqui é a pedra negra, que que eu uso mano, três habilidades duas habilidades, duas habilidades, três habilidades e as pedras de espírito a pétala de lilac E aí E aí o mano explica aqui porque eu tô gastando pedra de crompa o país não gasta olha que esse aqui tá certo E aí e lá gasta a pedra de cromeno E aí E aí E aí E aí tá difícil aqui a situação Olha isso mano olha isso cara E aí 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 Eu não tenho essa pedra velho E aí 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 e como é que eu faço para conseguir essa pedra que acabou e eu não preciso junto e depois mais para frente e conseguiu o que é a fada melhor a repitada ou a Serena para loupar ou não tem nada a ver disso e ela é repitada ou Laira ou Laira Serena e as pedra acabou velho a situação propaganda quando acabar você me fala o amor vem para cá então não consegue aperta o negócio vai ver se consegue pegar o a fauna ver se você acha aí perto contra o f a gente tem empregado bom então a fada dela ela veio 3 level 3 lá minha minha três acho que rola o pai ela e outra coisa vem fada o que o equitado e serena tem alguma coisa a ver se ela for para essa habilidade é requitada e a serena E aí E aí E aí a pétala tem assenta onde e não tá E aí eu não tenho a ver não E aí E aí E aí E aí E aí E aí como é que eu tenho isso aqui de quatro habilidade e onde que eu peguei essa fada não vi E aí E aí a nossa guiando o calendário para ela e rola para essa aqui e o meu que que eu faço é opa não opa e aí e aí E aí a carta contra o f digita fada e aí e aí e aí eu vou que vai ter quatro aí parece que falou bem no calendário o velho a monstras o beijo e o ódio ajuda ela para a fada ali ou dúvidas e não é mais E que habilidade quer ver ai? Onde é a fada que você... Ela é 4? Perguntou a vida ai. Acho que você vai ter clama que é a fada lá. Vai para o outro discord amor. A fada? Aperta em M. Está até marcado lá. Deixa ele e inventa discord. Eu estou discord? É só isso. Deixa eu ver onde é que não é o pargo agora. Agora a próxima missão é só pegar a level. Eu vou só terminar essa da fada. Eu vou sair porque tenho que dormir na refeição. E tenho que trabalhar. Qual hora? É o cliente. Agora... O que eu vou para? Deixa eu ver que missão aqui. Não dá mais missão para te falar a verdade. Essa é de Valência aqui. Essa é de Valência aqui. A gente fez para o outro personagem. Alô. Alô. Alô, pá. Alô, pá. É... É... Compartilha a tela. Fazendo por favor. Ah, pode. Não vou usar ela. Eu tenho que ver aqui. Desculpa. Não vou usar. Pronto. Você achou a fada que você ganhou? ela pegou aquela lá que você falou que a gente tinha não é essa daí mas dá para você evoluir para outra fada que é a melhor que tem né só que vocês tem que usar não lembro se é 400 ou 600 de cor e aí você não precisa se preocupar agora você faz mais para frente a gente perguntar aqui ó eu não tô conseguindo ir lá e aí tu já tem uma fada ali né tu já fez a parte tem não nunca fez não eu acho que tem que soltar ela lá na árvore se eu não me engano vai compensar invocar essa aí ela apareceu e aí você vai clicar ali na chave habilidade que saiu clica aqui na fada lá e aí você tem que pôr o nome dela e agora a sorte sempre vem a primeira skill dela daí aí você tem que culpa ela para o nível 10 para pegar a primeira habilidade é só que você tem que comprar o item azul vai vai clica aí para você no armazém que você tá cheio de item lá vai lá pegou e compra do mercado não lá na lupa E aí é eu ver onde tem e aí deu ali do lado eu cliquei no mais próximo onde que é E aí e pode parredo e lá tem mercado que eu coloca nessa cidade que a cidade esquerda é e botar direito aí é isso o dúvidas eu te perguntava é eu pego uma fada nível 3 foi besteira né eu devia ter coletado até e aí você saiu a 4 e aí você se preocupa só mais para frente você já pegou a poção nível 4 se eu não me engano não é como é que você sabe e aí eu deixo rodando as lives de BDO então é nível 4 eu peguei então como você tá no começo do jogo você deixa assim aí depois quando você tiver mais dinheiro aí tu roleta entendeu você vai volei essa daí e aí e aí eu tenho outra também aquela outra quatro eu não sabia que eu ganhei essa 4 se eu soubesse eu tinha um roletar dela e daí dá para tu usar pô se quiser o penalti menino deixa eu confirmar e aí e aí e aí e aí e aí e isso é até evocada tem que tirar ela mas eu vou perder todos habilidade vou não e aí e aí então por isso que eu tô falando para tu fazer isso aí só depois entendeu e olha eu venho torcida misteriosa misteriosa 4 lágrima de fada um e passo leve dois e agora vai desarmar vem a essa aí os tem tudo que você tiver de item você vai pegar você guarda eu tô separado tá vendo a bagunça isso aí tudo só para pegar eu acho que é só item azul se eu não me engano não verde dá só que eu para pouco mas aqui que não tá é madura aqui é forte mãe pega todos menos essa mas vou te deixando aqui você fala e tem que tipo armadura ou qualquer item verde e azul qualquer item que você tiver hora que você tiver no outro mercado lá também não tem problema não tá pegando e eu não lembro se é todo verde que tá mais verde dá eu acho que é só brinco e brinco e anel estranho cinto que não dá o que é que esse livro aqui faz a tela dela que que esse livro aqui faz ela já usou um e olha que ganhou uma habilidade você ganha barra de prata dele tá vendo ali embaixo efeito do item o que que é barra de prata de não sei o que lá o que que é barra de prata de não sei o que lá como se fosse dinheiro essas barras que ela tem guardado aí na inventária tá vendo que ela pode vender aí na casa de câmbio e aí em cima achei que era nova habilidade o livro e aí eu não sei não que eu tirei por e já tá equipado já ali no personagem e do lado esquerdo em cima do que aí aí esse aqui isso eu não sei porque quem vender lá não eu já vim depoendo no meio que você faz isso então agora vai lá na fada eu não pego e pode ser até esse aqui né ó não tem né é só item e não nenhum de item item dá para ver já é isso que é bom você não misturar tá vendo como é que fica e a e esses aí é de temporada esses aí não sei se funciona é mas pega que você vende pega lá aí pego é que eu coloco a dessa e você vai bagunça demais velho e agora que bagunça nossa senhora até dá até dor de cabeça só de imaginar aquilo ali o que é que eu tenho que escolher isso aí eu falei que evolução E aí eu vejo a dita em demais e é sobe 30 leves a sua dela sobe até 40 e não é a mesma que a tua mas por que ela não é 4 habilidade oi 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 e aí depois que vocês fizerem não a minha tem sorte mais três habilidade o dela é quatro habilidade e peraí você já o povo você já deu habilidade ela não é assim nossa nível 10 a merdinha demais gasta então oi 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 depois você compra tudo igual e os pagãos esses aí e aí oi 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 e aí e aí e aí e aí tá bom já vindo de volta e tem um número aqui ó quando tem Zé você não precisa ficar clicando desce e mais tarde do amanhecer e você vai ter que comprar isso aí você pode vender que as liga que tava aí é um NPC e as fadas é para agora é aqui que ela é uma fada melhor até se aguardar para depois levar lá e as fadas para guardar aí também e depois você tira ela é sua que você fez e o mercado tá lá a TV guardou a fada estranho que eu te falei e a fada as fadas falei né E aí por que que as pedra minha acabou é porque eu comprei um acessório e se elas acabar de vez é por isso que eu tinha te falado para deixar um charme na temporada que quando você mata o bicho ela dropa aí na season porque eu vou fazer o que é gente da Lemória ali em cima eu não vou lá e aí ó ó e aí eu lembrei e aí você vê qual que tá mais barato é dá um ver qual que tá mais barato e compra clica nele o elmo lá tem que ser sempre zero assim ó cara eu de zero vai clica aí tá tu cara não tem nele e eu traço também isso e também não tem em outra azul lá que era bom de o pai se qualquer acho que eu tenho inventar deixa eu ver aqui também não tem vai não eu de baixo vai não bota e também não tem que ver se eu tenho aqui para vender calma e você pode entrustar seus goods without worry since it's an official trade Zone approved by the head of the magic game é o a com né que você tá é o a com o caça com a mano se eu não me engano mas tem alguns para vender aqui eu vou colocar lá no mercado para vocês e a com ela escreve a com que vai ter eu tenho sapato lembra eu dei oi 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 e aí 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 ó esses itens Azul o primeiro aqui e não é os itens Azul ó tem um e você tem que colocar o dinheiro no mercado você tá sem dinheiro no mercado e como é que faz isso é mercado gerir armazém aí você clica em depositar e colocar o dinheiro eu vou colocar os memórias para vender colocar na minha roupa 3 milhão eu não sei quantos você vê quanta tem a nossa coloca um bilhão e não não mas é tudo isso aí E aí E aí e não vou tirar e não não tá não só tem um para vender tá vendo aqui que tem um espera só tem um oi então não tinha que ter quantidade ali não é porque você fica bem e vai ver outro eu clico aqui ó não existe não está vendendo e digita de memória de novo que eu coloquei deixa eu ver duas luvas para vender e uma armadura tá no tá no mínimo é lemória E aí eu coloquei a armadura e coloquei a luva oi isso é oi 9 né e não sei por que espera do lado esquerdo isso é vixi pessoal já acho que já comprou velho meu Deus é que para que os outros itens que eu tenho aqui o pessoal vai comprar que já tem tudo que é é só fazer a troca com ela não com personagem não tem mais nenhum item verde aí nada deixa eu ver eu comprei tem verde então o que é peraí e eu tenho aqui ó ó e não pega sei tudo dá para pegar vai vai tirar o tiro tudo o anel mano eu vou pegar para vender que o anel depois é isso aí pelo menos tacar o trem de poção para ela aí para parar de morrer para não ver a vida o que eu vou colocar a compra na luva a com o e aí você coloca um acima que eu coloco eu venho aqui vem ver ó e aí 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 já pegou os outros eu tenho mais eu tenho uma armadura armadilha o relatório de espera e do lado direito ele e perto do x e do lado direito perto do x ali ó e amarelo isso aí ó você comprou pode e aí o elmo você pode comprar também faz a mesma coisa você coloca duas para compra ali acima dos outros que tem 10 aí dá para vender né tem dois só é o que você quer não mano e aí 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 a fada que comido E aí E aí E aí E aí E aí é não é não é não é não é não é o Ricardo precisa é o panar desses itens ver já é pra você ver se a tela tá colocando e sim e agora a gente tem que ver onde é que vai upar deixa eu te perguntar a gente já eu só fiz valência com outro personagem aí apareceu o personagem Valência aqui que que vai ter que fazer você não precisa fazer mais as coisas aí já tá bom você só faz a principal sabe só no teu ninja e você só faz ali as missões tá aí vamos supor eu não fiz essa aqui em busca da queima de um Deus que são 150 missões com ninja certo Qual desculpa qualquer uma vamos supor que eu não fiz o convite aí eu não fiz com ninja aí eu fiz com esse personagem aqui aí eu não preciso fazer ela por mim e eu aconselho você fazer a coisa de tudo num boneco só essas principais sabe o que fica melhor para você e eu troco aqui a fada pelo licor e se você tem que ir lá não é depois eu vou ver se você vai depois eu vou pôr a fada eu vou ver mas não foi para level depois azul que ele te deu não você não pôr a fada então não é não mentira não tá aqui não eu já usei então tá no mercado não tá vendo reclama e aí a azul para muito mais rápido bicho eu sei onde que drop esses asas eu vou te levar lá e a gerir armazém de mercado ali cuidado E aí tem como para andando e o velho para agora para o 10 vamos ver que que vai vir minha filha torce para vir poção e ainda ainda leva para te dar um item não pera aí não para não 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 tá bom pela que quer sair a habilidade dela e não pode o pai acho que tinha por 10 e clica em evolução ali já clicou no item e isso agora vê que habilidade topou lágrima da fada e quando você morrer se você pode usar você pode você pode usar esse aqui você não perde respeito você morreu e agora vem cá clica aqui e eu vendo aqui é floresta macho não era aqui é floresta machal e eu peraí é aqui mesmo não é que assim para vocês o parem bem vocês tem que ir em spot de grupo que nem ali no do lado aí no como que é o nome no miromoku para você dividir o lote sabe você vem para cá se nós vai tentar calar então aperta aí marca aqui e não tá para a esquerda eu salto tá vendo o mapa aqui sempre esquerda e e aí e mais clica um pouco antes e aí e aí e vai parar vou ter que logar no ninja né apertei deixa eu ver os seus itens certo tipo eu e vai deixar o cavalo lá na verdade é melhor você deixar pescando aqui deixa pescando aqui e aí e para a gravação aqui para apresentar e pode não pode pescar o peixe amarelo lá da missão